Fala galera! Eu sou o Elton Carlos Eu sou o Joao Marques E este é mais um vídeo do Universo Alternativo Hoje nós vamos falar sobre Evangelion Sevenfold A banda Evangelion Sevenfold Foi formada em Hoodstone Beach Califórnia em 1999 Formada inicialmente por Matt Sheddars Zach Vennert The Haven e Matt Endert O nome Evangelion Sevenfold foi tirado em uma passagem bíblica e significa Vigado 7 Vezes Abreviação é A 7 Vezes A fazendo referências do Evangelion 7 ao Seven e X ao Fold que é o símbolo universal para multiplicações Na formação inicial estão apenas o Matt Sheldon e o Zach O guitarrista Sinister Gate se juntou ao grupo após o lançamento do primeiro disco Sold The Seven Trumps e o baixista Johnny Christie para o segundo lançamento Wake The Fall A Bateria Já passaram pela banda Justin Sane e Damon West Ambos baixistas ainda no início do Evangelion Sevenfold Mike Portnoy ex Dreamteacher para substituir a bateria durante o ano de 2010 após a morte de Jimmy The Raven Arie Lange também baterista que ficou de 2011 a 2015 como membro da banda e Brooks Wakeman que ingressou no lugar de Arie em 2015 Música Evangelion Sand and Fold ao longo de sua carreira teve suas músicas classificadas de diferentes formas Metalcore New Metal e nos trabalhos mais recentes como Hard Rock Atualmente a banda tem 7 álbuns de estúdio gravados e 2 DVDs O primeiro álbum da banda Evangelion foi Sold The Seven Trumpets originalmente lançado pela gravadora Good Life Records em 21 de janeiro de 2001 Quando o guitarrista Sinister Gates entrou na banda a faixa Two Ante Hattory foi regravada com eles tocando e o CD foi relançado pela Hopler Records em 2002 O álbum seguinte Wake The Faller lançado em 23 de agosto de 2003 também pela Hopeless Opeless Records teve um bom reconhecimento na crítica pela revista Holy Stone sendo considerado um dos melhores álbuns de Metalcore da história Em 2004 eles assinaram com a gravadora Warner Bros Records e lançaram em 7 de julho de 2005 o álbum City of Evil que foi o trabalho que conseguiu levá-los um novo patamar de carreira onde começaram a participar de grandes festivais ao redor do mundo ao lado de grandes nomes do rock'n'roll Em 26 de outubro de 2007 foi lançado o Selfie Title conhecido como Algo Branco que trouxe alguns dos melhores hits da banda como Afterlife A Motor Wizard e A Little Piece of Rain Música Também em 2007 eles lançaram o primeiro DVD um vídeo documentário com entrevistas, histórias, trechos de show e materiais que a banda colheu ao longo dos anos O CD-DVD Live and the LBC Diamond and the Roaming foi lançado em 16 de setembro de 2008 dividindo entre um show ao vivo da turnê do Selfie Title gravado em Long Beach e um álbum de B-Sides com músicas autorais e também covers O disco Nightmare foi o primeiro álbum gravado e produzido após a morte do baterista The Raven em 2008 Lançado em 23 de julho de 2010 ele foi um grande sucesso entre os fãs e a crítica chegando a entrar na lista dos álbios de rock mais vendidos A bateria foi gravado pelo Mike Portnoy que seguiu em turnê com a banda durante o ano de 2010 Música Em 27 de agosto de 2013 foi lançado o álbum Hurt of the King com os principais sucessos sendo as faixas Hurt of the King e Shep of Fire Música Em 27 de janeiro de 2015 a banda lançou um jogo para dispositivos móveis chamado Hurt of the King Death Bat O álbum mais recente da banda The Stag foi lançado no dia 28 de outubro de 2016 chegando a ficar em quarto lugar no top 200 de Billboard no dia seguinte ao lançamento O álbum também foi indicado ao Grammy em 2018 O Evangelho de Sevenfold atualmente é uma das grandes bandas da cena rock'n'roll mundial Ao longo da carreira participaram de grandes festivais ao redor do mundo Incluindo Wipe & Thor, World's Fast, Sons Ferry, Dollar, Mayhem Festival e Rock'n'roll Galera, eu recomendo muito você ouvir essa banda Uma das melhores bandas que eu já vi, que eu escuto muito rock As melhores músicas que eu acho, mas eu gosto de todas Mas elas ficam mais recortadas assim A Nightmare A Elite Peace of Raven So Far Away Bad Culture São as melhores que eu acho São muito foda Recomendo você escutar todos os álbuns São 7 álbuns ao todo Se você gostou do vídeo Deixe seu like Por favor A gente só junta muito o nosso canal a crescer Se inscreva no canal se você não for inscrito E ative o sininho Para receber todas as vezes as notificações quando sair vídeos novos O nosso Instagram está aqui na descrição do vídeo Siga nós lá e deixe sugestão lá no direct Também você pode deixar sugestões aqui nos comentários aqui embaixo E o nosso canal parceiro está aí na descrição Segue lá É um canal de Artenas Análises Como nós sempre estou dizendo aqui É um bom canal Recomendo para você entrar É E esse é mais um vídeo do canal Universo Alternativo Até a próxima Um cd Live and tell Ele B Um cd A bateria foi gravada pelo... Mike e Portnoy Portnoy